Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Existem coisas do mundo do colecionismo que pouca gente conta pra você. E uma delas é a frustração. Claro, no meu último vídeo, na minha sala gamer, eu mostrei a minha sala, tudo bonitinho. Os videogames tudo organizado, tudo centralizadinho, tudo ali arrumadinho, coisa. Cara, que coisa linda, cara. Só que na prática, será que tudo é bonito mesmo? Existe aqui um pouco, existe muito amor envolvido. Existe muito perfeccionismo envolvido. E existe também, ao mesmo tempo, muito relaxo envolvido. É. Talvez você não consiga ver. Mas agora eu vou te mostrar uma visão com outros olhos. Só pra você ter uma ideia. Muita gente me perguntou o que eu vou fazer atrás da televisão? Porque ali mora o problema. É. Porque aqui na frente você vai ver um videogame bonito, você vai ver uma sala organizada, você vai ver uma coleção linda, você vai deixar seu like aí agora, você vai se inscrever no nosso canal e aí eu te mostro aonde começa o problema. É, mano, aqui que começa o problema. Primeiro que eu tirei a televisão, coloquei a televisão ali embaixo, né, pra mim começar a passar pano, porque tá tudo sujo de poeira. Né, aqui tá alguns jogos, tá CDs, né. Aqui é o Pioneer Laser Active, já mostrei, tem vídeo dele no canal. E aí a gente começa aqui pela essa maratona. Isso aqui é um ninho de gato. É. Tem um ninho de gato aqui, pai. E colecionador, como é que você arruma isso? Como é que você organiza isso? Cara, você já reparou que tem 22 consoles aqui? É, são 22. E todos eles estão ligados. Todos eles tem um fiozinho que sai de trás do videogame. Um não, dois, né. Que é o de imagem e é o de força, no mínimo, né. Os videogames que tem telinha LCD já são três ou quatro fios a mais, né. E aí a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, consigo sim, ó. Olha que legal. Ah, põe no comentário. 47, pá, 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 mano. Salvei 47 vezes o Rakushou. E agora salvei uma vez aqui na telinha LCD. Eu peguei aqui a luz. Só pra vocês terem uma olhada. Mano, tudo isso aqui, ó, é fio de vários videogames. E uma das primeiras soluções que eu arranjei, antes de eu falar das fontes, uma das primeiras soluções que eu tentei arranjar foi catalogar eles, né. Colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa daqui é a fonte da telinha do LCD do Xbox clássico. Beleza, tá aqui a fonte. Tá marcadinho. Esse outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É a caixa de som do Mega Drive. Essa aqui é a fonte da caixa de som. Esse daqui é o que liga, né, pra mim não me atrapalhar. Porque, mano, olha o tanto de fio que sai dali, pai. Não dá pra gente sobreviver, não. Colecionador, mas o que mais que você fez? Tem os seletores. Aqui tem até o seletor que tá ruim. Tá com solda fria. Tem que soldar essa miséria aqui, que ela não tá bom, né. E aí, cada um é um videogame. Lá embaixo, tem um seletor. Mano, tá jogado no chão. Mas tá funcionando, né. Mas ele caiu aqui. Porque pra arrumar, mano, dá um trampo da peste, mano. Isso aqui ninguém fala pra você. O pessoal só te mostra uma hack bonita. Isso aqui é um seletor de vídeo componente. Os videogames que tem vídeo componente, eles trabalham nessa... Com esse adaptador. Então eu quero jogar um componente aqui, Play 2, Xbox, é só virar as chaves, e o videogame já tá ligado e tudo funciona. Só que era pra ele ficar aqui em cima. E aqui em cima ele não ficou. Ele tá sujo, cheio de poeira, mano. E lá embaixo, ó. Tem até fio desconectado, que eu não sei, ó. Lá embaixo ali, ó. Tem um fio ali que eu não sei, ó. Eu não sei do que que é. Tipo, eu vou ter que ver qual aparelho que tá desligado pra mim saber. Porque já faz tempo que eu mexi com isso aqui, né. E ali, ó. Pode ver, ó. Tem a V lá embaixo, ali, ó. Lá embaixo, ali, ó. Aqui também... Deixa eu ver se é possível. Eita, peste. Bati a câmera no negócio, ó. Tá vendo? Tá desconectado. Eu também não sei. O que você, seletor? Fala das fontes, mano. Antes de eu falar das fontes, antes de tudo pegar fogo, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque nem tudo é só glória, né. Eu acho que tá tendo uma imprudência da minha parte em deixar tudo isso. E pode, sim, uma hora, qualquer hora, pegar fogo. Ou até o mesmo tempo, pode ser que não, né. Eu queria que você que é técnico, você que é entendido, você que é emocionado, me falasse um pouquinho disso aqui. O que que eu tenho aqui? Eu tenho algumas fontes, tá? Fontes esquentam, mas eu não conheço fontes, eu não vejo fontes pegando fogo. Eu tenho aqui alguns adaptadores. Esses bejamins brancos aqui, esses aqui eu tenho medo. Esses bejamins aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar mais um pouco, ó. Esses bejamins aqui de origem duvidosa, eu tenho medo. Ah, colecionador, como que você liga seu Mega Drive? Eu ligo por isso aqui, ó. Isso aqui é uma fonte da... É uma fonte, não... Sei lá o nome dessa miséria aqui. É da Tectoy, isso aqui, ó. Essa aqui é aquelas tomadas que é inteligente, tá ligado? E aí você baixa o aplicativo, vincula na tomada, e aí você aciona ela, né. Eu posso ligar ela apertando esse botão, né. E aí eu vou ligar meu Mega, né, que aí vai passar energia, ou então eu posso já deixar o Mega Drive ligado, né. Que no caso meu Mega Drive ele tá aqui desligado, ó. Quer dizer, ó, tá desligado, e agora ele tá ligado, né. Se o Mega tá ligado, quando eu ligar o aplicativo, essa luzinha ela vai acender, e vai ligar, e vai acender todas as tomadas que estão ligadas nela, entendeu? É assim que eu ligo por aplicativo. Né, tem gente que perguntou se eu fiz uma modificação, tal, né. Perguntou se a Gamescare faz, não, a Gamescare não faz isso, não. É mais fácil você comprar uma tomada mesmo, acho que eles devem até fazer, né. Mas vai sair mais caro, né. Mas enfim, né, já tem aplicativo, tem tomada pra isso. E ali, ó, tem tipo essas réguas extensoras, essas réguas elas têm um fusível, né. São duas réguas aqui, tem várias coisas ligadas. Correcionador, você não tem medo de tudo pegar fogo? Cara, não é questão de tudo pegar fogo, a questão é que eu não uso tudo ligado ao mesmo tempo, né. Então, tem uma questão de bom senso, né. Aqui, no máximo, no máximo que vai ficar aqui é duas TVs e três videogames ligados, tá. No máximo. Eu não vou ligar tudo de uma vez só. Porque senão eu vou aquecer a tomada da parede, eu vou aquecer as fontes, eu vou aquecer o Benjamin. E aí sim, a longo prazo, eu acredito que pode, né, acontecer um incêndio, tal, e tudo mais. Mas eu acho que não é, não é essa a coisa. Tem outro estabilizador grandão aqui desse outro lado aqui também, tá, aqui tem uma fonte de origem duvidosíssima, o Benjamin, né. E aí tem mais ali, ó. Agora vou mostrar atrás da televisão mesmo o que a galera quer saber, mano, ó. Atrás da televisão fica aqui os fios componentes. Tá vendo? Isso aqui é um ninho de gato, pai. Isso aqui é, meu Deus do céu, mano. Confia, mano. Mas tá tudo organizadinho. Isso que é legal. Mas pra você tirar isso aqui, mano, dá um trabalho. Aqui tem a plaquinha conversora da Gamescare, que eu posso ligar um Super Nintendo, um Mega Drive e tal. Bonitinho, né. Inclusive, quem quiser fazer uma assistência, recomendo demais a Gamescare, tá, gente. E aí, o que que acontece? Eu tiro ele aqui, eu tiro daqui, porque aqui é pra jogar na televisão. E aqui eu levo pro computador, que aí já é outro problema, né. Mano, tinha que dar um jeito de eliminar esse monte de filme. É tomada ali atrás e tudo mais. Aí um monte de fiozinho. Que aí, esse aqui, ele, ó, tem mais sujeira, ele tem que limpar. Né, aqui é o cabo da internet. E aqui, a internet caiu aqui em casa. Aqui eu tô tentando resolver esse problema. Né, que tem outro cabo aqui, que vai lá pra cima. E aí a gente chega aqui, mano. Atrás do computador, não muda muito, não. Atrás do computador, a gente vê ali, ó, que é bagunça também. É um monte de fio. Mas tá tudo arrumadinho, tudo certinho. E aí, aquele cabo ali da coisa, ele vai ser ligado nesse aqui, ó. Mano, ó que muamba. Esse cabo, ele converte de um SCART pro HDMI. Que manda lá por trás da escada. Que aí ele chega nesse conversor, distribui, não sei o nome disso aqui, mas ele distribui pra duas HDMI. Então ele recebe uma HDMI e distribui pra duas. Como assim, colecionador? É, esse aparelho vai pegar a imagem daquele conversor ali, vai mandar pra uma televisão e vai, e a outra, é, um cabo HDMI. Vai pra uma televisão pra mim jogar, a outra, eu vou administrar a live e aqui é onde ele vai receber. Ele recebe uma aqui e recebe uma lá. Né? É uma distribuição muito doida. Caras, o que vocês acham, mano? Vocês acham que é perigoso pegar fogo ou tudo, né? Apesar que eu não ligo tudo, nunca esquentou nada, nunca tive nenhum tipo de problema, né? Claro, não recomendo fazer, né? Mas também não adianta nada eu centralizar os fios tudo certinho e os fios e ter um aglomerado de energia acontecendo, né, mano? Então, não adianta ser só colecionador, né? Tem que dar uma atenção pra isso. Já tem um tempo, já que isso vem me incomodando, né? E pra mim, arrumar isso aqui, eu gasto mais de uma hora. Pra mim, tipo assim, pra mim, instalar e desinstalar todos os consoles, eu vou gastar uma hora e meia, duas horas. Isso toma muito tempo. Porque você tem que ir lá atrás da televisão, testar, ligar, ver se funciona, se dá imagem, não dá, tem um cabo que vai, tem outro que não funciona. Mano, é tenso, né? Então, a televisão, agradecendo o Luciano Gugu, que foi ele que me presenteou, 38 polegadas, 110 quilos, então, emoções fortes podemos sentir, né? Se você assistiu esse vídeo até o final, em homenagem ao Luciano, à televisão de 38 polegadas dele, e aos 37 mil inscritos do canal do colecionador, põe 38k no comentário, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e fala pra mim a sua opinião, o que você achou. Últimos vídeos, cards na tela. Vou ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo incêndio. Uhul! Uhul!